Nem a van cabe, gente. Tem que botar no carro. Acho que estou botando a esquia, vivo grudada comigo. Acho que vivo grudada contigo. Pra já ir entrando. Amém. Oi, amor da minha vida. Tô aqui preparada. Vão entrando aí. Eu vou na frente. Ajuda aí. Aí começou o LED de novo. Não, meu filho. Tô mais atrasado já. Tô meio na escuridão, né? Quantas cadeiras tem aí? Bora, minha filha. Falta quantas ainda. Eita, agora fica difícil. Vá com o Renato ali. Eita, fez um bico. Vai, vai. Calma, que tem um carro ali, gente. Só pra me emprestar essas cadeiras logo. Estudei tanto hoje. Estudei que o doutor sabe que eu estudei. É estudante. Vai, entra com a esposa. Estudante. Bora, entra, 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 entra. Falta quantas cadeiras ainda? Tem uma vaga aqui do meu lado. Tem uma... Falta três vagas. Tem uma vaga aqui do meu lado também. Então faltam quatro vagas. Quatro. É, bota mais um casal. Não é? Que não tão tão... Não tão tão bem assim pelo clima, né? Mas vão juntos. Minha carregadinha. Calma, gente. É pra não ficar com raiva de mim, não. Meu Deus. Falta quantas vagas? Eu tô feliz que eu escolhi. Uma. Vem, Tayhane. O resto vai no carro. Lá atrás. Vai dar certo, gente. Só porque... Tu nem deu tempo pra ir pro culto, né? Vai buscar umas coisas dele que tá no Rio de Janeiro. Ah, ele vai me deixar sozinho, né? Agora eu vou ficar com a dor de mim. Bom, meu amor, é culto. Depois vocês bagunçam de novo o mundo. Vamos, vamos, vamos. Ei, tu vai pro Neto, tio. Neto, vai-se embora pro aeroporto. Vai pro aeroporto, é? É uma vaga, corre. Era pra ser minha. Aqui, ó. Vem comigo aqui. Meu, gente. Ai, dá certo. Todo mundo vai. Ai. Ai, eu disse que ia resolver meus problemas quando eu comprar sua van. Comprei uma van. Comprei duas. A outra tá fazendo o quê? Tá fazendo... Tô lutando a parte de fora pra ficar com o HS. Daqui a pouco tem que ser o ônibus. É. Vamos, eu não falo mais. O que tá acontecendo? Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não brinco em cima do amor. O Senhor tá ligando o monte da gente nessa noite. De nosso, de nosso, de nosso, de nosso. Isso. Segura a mão dele. Fala agora por você. E a magia que fizeram contra a tua vida mais e quebrada hoje. Quem crê? Quem crê a vida? Quem crê? Taca a mão dele. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Isso. Fecha o olho. É que é isso. É que é isso. Aqui é o ambiente espiritual. Isso. Tô no trabalho, tô no trabalho, tô no oferenda do ceguinteiro da praia E... Eu tô sentindo, eu tô sentindo, fecha o olho, crente Fecha o olho, fecha Tô na tua casa, Jesus Agora Eu tô sentindo, 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 eu tô sent Música 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 Jesus, vamos lá, dá uma prática, diz assim, dá um abraço aqui, retirar o pé do chão, diz assim, o que está parado, expressa tua alegria, porque o Senhor está aqui medindo que todo louvor, toda a alma e toda a glória, quem veio adorar, levanta a mão e na glória, glória, é muito importante a gente ver isso aí, ó. Eita, Bela Marieta, bora, 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 bora. Eita, Bela Marieta, bora, 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 b Música 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 Calma, dança já, vocês vão direitinho como filhos organizados e respeitando a igreja, viu? Música 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 Tá lindo de vocês todos, olha que look lindo de culto, né? Esse, o batizado do ano, desce. Um alinhando novo, amei. Tá chorando, Renaldo, vem cá. Um alinhando o quê? Um alinhando, é... Trabalho na livraria, né? Essa blusa eu conheço, viu, Té? É, eu sei. Danilo, tô chocada contigo. É, tá bacana, tá bacana. Eu sou filho do mato. Vem, dá uma linha, é. Fica caindo, derrubando tudo. É, ninguém entendeu o cinto. Tá bom. Ai. É. Uma linha assim, que é antiga, né? Falta mais alguém? Não. Bora, bora. Tá lindo o seu look, viu? Chegamos em casa, em casa não. Na casa da Camila. Porque minha casa... Essa casa, como nós temos aqui... A Camila, não é casa dela. É casa da mãe dela, porque ela quer morar na minha casa. Isso. Ah. O que é isso aqui? No chão, Amadá. Ah, no chão. Convite, Camila. Os cachorros. Os cachorros. Não vem mais, não. Eu nem amava a ideia de criar um monte de cachorro. Eu gosto de cachorro, dá um cheirinho, né? Do cachorro dos outros. Não, não. Aí, Euro começou a fazer o quê? Pra me dar os cachorros de presente. Tudo que ele queria criar, ele me dava de presente. Não tem como eu recusar o presente. Temos dez cachorros hoje. Não, e os filhotes? E tem filhotes. Dez mais filhotes. Dez mais filhotes.